Soli e Sol Soli e Sol Hoje em dia Sapere a cantar Na be na kata da fa, na be na kata da fa, eh, o kata da boi Na pika mesa da na boho, pa mo kume kua zunon Na so samade sou damwe, pa samadana se, pa samadana se Ate ganga ian Na pika mesa da na boho, pa mo kume kua zunon Na so samade sou damwe, pa samadana se, pa samadana se Ate ganga ian En a te otu jafa, kata da familia mandamwe, samadibina moupla, eh, o kota mwe Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.